Vamo lá, Neto responde pra todo mundo. Neto, não está na hora de um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira? Não, eu acho que tem que ser um bom treinador. Você não tem que ser estrangeiro? Oi, tudo bem? Picanha. Desculpa aí, viu, canhão? Pode ir pra onde você quiser, irmão. Que isso? Tô me medo dessa faca aí, velho. Pegaram a jugular, velho. Um abraço. Acabou o craque Neto. Acabou o mini craquinho Neto. Tá de sacanagem? É o seguinte, craque Neto, você vai tomar no c****, porra. Coisa desagradável. Se eu só fui ídolo da Ponte Preta, não f****, vai. Tô aqui com ele, ídolo da Ponte Preta. Rindo da Ponte Preta é o caralho, pô. Tá de sacanagem? Por que esse moleque do caralho folgado do cara? Vai pra f**** que partilha. Se é youtuber essa porra aí. O Cascão já te falou aqui o grupo onde os fingimos ser você. Tem um grupo que finge ser eu, Cascão? Internet, essas coisas? Uhum. Abração pra vocês, pode fingir a vontade. Tá tudo certo. Não vem pedir emprego aqui. Essa aqui é a verdade que eu dou na goela. Senta. O que acha das especulações da contratação do Atlético Mineiro? Opa, tudo bem? Caramba, rapaz. Nunca fui bem atentido assim na minha vida. Fica isso aí, Faldinha? Contra o filé. Contra o filé. Obrigado. 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 Valeu. Qual é o maior? O esporte ou o Santa Cruz? O esporte. Mas quem tem mais sorteio? O Santa Cruz. Coisa linda. O que fez você adotar esse estilo? Eu sempre fui assim, cara. Talvez é porque você me conhece só agora, mas eu sempre fui desse jeito. Louco, mas gente boa. Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa. Meu filho, minha mulher, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. O que você acha dos clubes virarem clube-empresa? Não, sou contra. Clube é clube, empresa é empresa. Ah, que o Cruzeiro virou clube-empresa. E quem roubou o Cruzeiro? E quem meteu a mão no dinheiro? Um bilhão de dívida. Qual a maior vitória como pessoa na sua vida? Poder ajudar meus pais, a minha família. Dar uma escola pros meus filhos. Oh! Engurecer a Cuiabã. Acho que essa é a maior vitória. E aí, poder ter uma família tão bonita quanto essa, né? Usou a escopeta? Não, não precisei usar. Ninguém encheu o meu saco lá no condomínio. Os caras me trataram super bem, só um pedacinho. Então é o seguinte. Ah, meu Deus, teve oportunidade pra ganhar o jogo. Graças a Deus que perdeu. Graças a Deus que perdeu. Chegou a hora do Cássio. Não, ainda não. Tá bom. Obrigado, cara. Não. Acho que o Cássio é um grande goleiro. Precisa treinar mais. Aí você bota... Bota o treino aí do treinador de goleiro. Quem tomou o gol foi o treinador de goleiro. Olha que tinta, velho. Bota não em cameraleta. Bota no... Ó, aí, ó. Que que é isso aí, Cascão? Quem foi seu ídolo na infância? Rivelino e Zico. Rivelino diz que não é gentil. Mas... O que você ensina pros seus filhos? Respeitar os mais velhos, respeitar a mãe, respeitar o pai. Ser um bom aluno. Isso que é mamãe, olha. Muito bem, gente. Para informar o aluno. Papai não sabe, mas eu compro os livros. Pode fazer as merdas que todo mundo faz. Meus filhos fazem merda, como todas as crianças. Mas eu não deixo de ser pai e de amá-los mesmo quando eles fazem as coisas erradas. Só que eu tento ajudar e ensinar. Se eles quiserem o ensinamento do pai, tudo bem. Se não quiserem, a responsabilidade é deles. A não ser o Júlio, que tem quatro anos. Os outros têm mais idade. Eles têm que saber o que é certo e errado. Mas vai errar e f***-se quando erra. Eu tô do lado pra apoiar. Tem prova amanhã, João? Sim. Do quê? Português. Muito bem, garoto. Português? É. Nós vai, nós fumo. É verbo. Sei lá. É curíntia. É curíntia, velho. Não tem... É curíntia. Nós é curíntia. Não precisa estudar. Nós é curíntia. Abração pra vocês. Muito obrigado pelo ano, pelo Natal e pelo tudo mais. Um beijo. Fica com Deus. Obrigado ao Cabeça de Pinto de ter trazido a gente aqui. Trazido mesmo, viu? Na Debrecia. Obrigado ao nosso querido Faixa. Obrigado ao Everton. Obrigado ao César também. A todos eles. Obrigado de vocês tratarem tão bem. Todos nós aqui. Obrigado. 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 Obrigado.